A batida foi por volta das 5h30 da tarde, no entroncamento da BR-158 com a PR-280, próximo de Pato Branco. Envolveram-se na colisão um automóvel Cruze, com placas de Barreto, São Paulo, conduzido por Maicon Júnior Soares, de 24 anos, uma caminhonete L200 Triton, de Vitorino, conduzida por Cláudio Fidel Ramos, 46 anos, e um caminhão Ford Cargo, de Realeza, conduzido por Marcelo Franca Páquer, 32 anos. Depois da colisão, a caminhonete saiu da pista. O Cruze capotou sobre a via e o caminhão tombou na margem da rodovia. Esta equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco esteve no local. Nós recebemos o chamado de tombamento de caminhão. A gente não sabia quantas vítimas eram, a princípio só o condutor do caminhão, e preso nas ferragens com as rodas suspensas. Então, em uma região de Italude, uma ribanceira, a gente teve bastante trabalho para pegar ele no difícil acesso. Fava imprensado contra a porta, também imprensado contra o painel do veículo, o volante, barra de direção. Então, levou um certo tempo para a gente achar a melhor estratégia, mas conseguimos extrair ele com segurança e sem maior gravidade. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens, mas, por sorte, teve apenas ferimentos leves e colaborou com o socorro. Ferimentos leves, nenhuma fratura aparente, conseguiu, inclusive, colaborar conosco, aí conversar conosco e tentar se ajudar a sair daquela situação, né, que ele conseguia puxar um pouquinho a perna dele e também colaborou conosco nisso. Na L200 e no Cruze, ninguém se feriu. Seu Cláudio testemunhou o acidente. O carro subia de Vitorina a Pato Branco e ele invadiu a pista e deu num caminhão. E aí esse caminhão caiu fora no costamento e ele foi rodopiando e pegou eu, né. Eu estava descendo também de Pato Branco a vitamina. O senhor estava atrás do caminhão aí, senhor? Estava atrás do caminhão. É, foi isso aí. Agora, vai lá, ele disse que vinha um bicho aí, daí foi contra a mão, foi desviado um bicho, né. Não sei se foi cachorro, o que foi. E aonde deu, bateu com o caminhão. E o caminhão caiu fora o costamento e ele pegou e eu deixei na lateral da caminhoneta, onde nós viemos rodopiando aí, que descemos 200 metros aí, que você mesmo está vendo aí, rodopiando com o caminhão e tudo para baixo aí, né. Então foi uma pancada muito forte, mas nada de grave, né, porque estamos tudo vivos aí, né. Nada paulado foi feito, tivemos muita sorte, nasceu de novo. Nunca vi acidente, essa aí foi até assim um choque, né, para a gente que nunca sofreu um acidente, mas foi complicada a coisa aí. Acostumado com esse caminho, né, seu Pedro? Acostumado, eu passo três, quatro vezes ao dia aí, mano. As causas oficiais do acidente deverão ser apuradas. A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Mariópolis, atendeu a ocorrência e controlou o trânsito, que ficou lento na rodovia, do final da tarde até horas da noite.